A Screen Gems apresenta Mr. Magu Sim, sim, eu lhe digo De volta à escola Versão Brasileira IC São Paulo Oh, Rutteger, Rutteger Oh, querida alma mater Nossos corações fiéis espíritos voluntariosos Vitória, vitória, vitória Rutteger, Rutteger, Rutteger Oh, Magu, por favor Pega, ladrão Oh, guarda, pode me informar Se o ônibus para Rutteger passa por aqui Oh, santo Deus, Gilmore Olha, esse pobre sujeito Começou a celebrar muito cedo É um homem de Rutteger também Ele foi por ali Oh, céus Oh, deixei cair o meu lanche Bem, bem, vou colocá-lo no bolso Oh, Gilmore Esqueça a respiração artificial Além disso, não sabemos bem o que é É, não, é mesmo Naturalmente tomou uns copinhos a mais Oh, guarda Cumpra seu dever Deve ser alguém da Irmandade Está mesmo o Grog Vem aqui, Gilmore Vamos sentar na frente Oh, amendoins Muito obrigado, chofer Oh, mas o que é isso, Gilmore? Por que pula tanto assim? Parece que está com soluço. Relaxe! Oh, Hunters! Olhe só para os capacetes. Ainda mexem com seu sangue de colegial, hein, Gilmore? Oh, quanta gente! Carlyne Bradford, vejo que trouxe toda a família este ano. Reitor de mulheres. Fizeram uma mudança, estou vendo. Sem dúvida, foi um melhoramento sobre o velho. Muito linda essa recepcionista. Oh, e lá está a ala, Clyde e São Bimsy, meu velho dormitor. Glória! Oh, mas que lembranças! Bem, vou entrar e ver se meu velho quarto mudou muito. Oh, que vista inspiradora! Oh, é Timmy Hustlep! Ora, sim, senhor! O melhor saques que já tivemos! Ora, seu malandro! Oh, seu velho sabidão! Vamos ao velho jogo, rapaz! Alfa, beta, delta, rã, 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 rã! Oh, o quê? Mais o que é isso? Mais um celebrando! Oh, nunca falha! Reunião do colégio! Oh, consegui de novo, por São Jorge. Quando entro, eu sou o tal! Oh, os quartanistas, vejam só os felizes veteranos Oh, e lá está o chefe da torcida Ha, 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 rua, 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 rante, 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 rante Ha, ha, ha Eles já entregaram os pontos Oh, a velha máquina de fazer café, acho que vou tomar meu lanche por aqui mesmo Oh, não, acho que não vou precisar de meu lanche Vou dá-lo a algum estudante pobre Aqui está, meu rapaz Coma bem e veja se crie alguma carne E tire esse ridículo casaco de pele Está fora de moda Está bem, seu trapalhão Você pediu Oh, começaram os fogos de artifício Lamentamos muito, senhor, o erro que cometemos Bem, espero que não aconteça de novo Quê? Tirotinho? As joias! Preciso apanhar as joias Oh, venha pra cá, Guilmoro Venha comigo, vamos ver os fogos Oh, Guilmoro, conforte-se Pare de aborrecer a moça Seja cavalheiro Olhem, lá estão as joias E, ah, lá está o ladrão O ladrão está seguro Mas onde está Magu? Oh, sim, sim, eu lhe digo O lanche final é menor que a avalanche Oh, mas que boa piada, não é mesmo? E com isso enfrentemos o All Street e cantemos Oh, Röntger Oh, Röntger Essa nossa alma vai ter Nossos corações cantam a ti E as torres de marfim são E as torres de marfim são E as torres de marfim são